A CIDADE NO BRASIL Para Sherlock Holmes, aquele ser humano é um ataque. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você está vendo que esse é o lugar em que ela foi atacado? Absolutamente. Para Sherlock Holmes, aquele seria um caso como o outro qualquer A não ser por um pequeno detalhe Aconteceu no Brasil A Columbia Pictures tem o orgulho de apresentar Uma adaptação do best-seller de Jô Soares Vai ser divertido receber na corte um detetive inglês O assassino croca a corda do seu violino junto aos pelos pubianos das coitadas E depois sai a tocar pelas ruas E para encontrar o criminoso O que eu chamaria é o assassino serial Ser o quê? Assassino serial? Ele vai precisar mais do que faro apurado Muito mais que formalidade britânica Experimente mais uma costelinha com pimenta malagueta e pirão Receita infalível para uma digestão leve E mais do que nunca, de um fiel ajudante Uma bomba gira Esse moço é... O que é? Queijo É firminado Não, é inglês É Só que faria Ele cruzou o mundo para desvendar um grande mistério E descobriu um país onde nada é elementar O Xangô de Baker Street Um filme de Miguel Faria Júnior Breve nos cinemas